YouTube. No Paz e Bem. Ah, a gente tá batendo papo aqui e já estamos no ar, gente, amiga do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes, hoje é um dia muito especial. Estamos falando agora, agora. O meu agora, opa, pera lá, pera lá, pera lá, que essa coisa aqui a gente sempre se atrapalha. Pronto, já resolvi. Eu tô falando agora, quando eu digo agora, é sexta-feira, 6 de setembro de 2019. São 5 e 6 da tarde. A gente teve um probleminha de som, mas começamos cinco minutinhos atrasados, mas estamos no ar, que é o que importa. Então, o meu agora, o nosso agora aqui, meu, Ladislau, Eduardo Brasileiro, quem tiver ao vivo, é sexta-feira, 6 de setembro. O seu agora é quando você estiver assistindo. Então, é um encontro de agoras dissolvidos, né? Como no, no, nesse fluxo maravilhoso da vida que as redes sociais e a internet nos propiciam, né? Vários agoras, várias simultaneidades acontecendo. E hoje é um encontro muito especial, muito especial, eu tava esperando já bastante tempo pra gente conversar sobre a economia de Francisco. Eu mudei um pouco o nome. Na verdade, eu coloquei aqui embaixo, no título, eu coloquei. A economia de Francisco's, no plural. E a gente vai entender por quem, mas antes de mais nada, quero saudar o Ladislau Dobor, um dos maiores economistas do Brasil, professor, estudioso do sistema financeiro, estudioso da perspectiva de uma economia popular, fiel ao povo brasileiro, fiel à ideia de uma nação rica, próspera e de partilha. Uma grande honra ter você aqui entre nós, Ladislau. Obrigado, obrigado. Tá bom, e também um amigo, já esteve aqui com a gente no Paz e Bem, um amigo velho de caminhada. Ele é jovem, mas é velho de caminhada, a gente tá bastante tempo junto. O Eduardo Brasileiro é um ativista muito importante pra pensar este país novo, né? Esse país reconstruído que nós teremos mais adiante. Ele é uma das lideranças do movimento Igreja, Povo de Deus em Movimento, de Itaquera, na Zona Leste, mas é um ativista que transcende também as geografias. Esteve recentemente com o Papa Francisco, em Roma, no projeto Escolas Ocurrentes, que é um projeto de educação fantástico do Papa Francisco, e hoje ele é, junto com Ladislau, um dos protagonistas desse projeto Economia de Francisco, que está conduzindo um processo de interlocução, rodas de conversa, diálogos, estudos, elaborações, que irão convergir para março de 2020 em Assis. Assis de Francisco de Assis, por isso a Economia de Francisco. Edu, antes de passar para o Ladislau para entrar propriamente na Economia, que história é essa? Esse Papa Francisco é demais, né? A intenção é essa do Papa Francisco ou da Economia de Francisco? Conta pra nós. Pois é, Mauro. Saudação a todos os amigos dessa rede do bem aí, que é a rede Paz e Bem, coisa linda. Pessoal da TV 247, uma alegria estar com vocês. E ao lado do Ladislau, que é um companheiro muito querido. Também da Tati, que está nos assessorando aqui do lado, está perto da gente aqui, ajudando a gente. Sem a Tatiana não tinha essa conversa, tá? Ela que me avisou. Aparece aí, Tatiana. É, depois vem dar um oi, Cláudio. Dá um oi aí, Tatiana, pra gente. Vai, sem você não tinha essa conversa. Nada de ficar envergonhada. Aparece aí. Está envergonhadíssima. Ela está acompanhando do lado de lá. Pois é. E o Papa Francisco trouxe mais uma vez uma novidade que é, nas palavras do Frei Bertin, um dos maiores desafios aí do nosso século, que é discutir uma nova economia, né? A economia de Francisco. E esse é um processo aberto pelo Papa, se a gente for olhar um pouco na história, quando ele começa a fazer os encontros com os movimentos populares. Porque ele começa a ver que, em conversa ainda com o grito dos excluídos, né? De amanhã, esse sistema não vale. Ele percebe que essa economia mata. E o Papa faz três encontros, os discursos são muito potentes. Inclusive, eu até trouxe um livro pra referenciar aqui, que é esse livro Francisco, os Movimentos Populares, do Maurício Abdala e do Francisco Actino Jr., exatamente falando sobre como esses três discursos deram o norte pra uma ação concreta e efetiva de uma nova economia, ou seja, que esse sistema mata. E Francisco, ele escolhe fazer um encontro justamente num tempo onde a gente tem um cenário de precarização da vida de toda a classe trabalhadora, de todas as pessoas e do sistema terra. Ele também aproveita, como ele é um Papa aqui na Evangelha e Gáudio, ele fala, mais do que ocupar processos, ocupar espaço, a gente precisa desencadear processos. Ele trabalha um pouco sobre, com a juventude, a ideia de fazer um gesto concreto desse sínodo da juventude. Então, na carta dele, que está lá no site Economy Francesco, que é um site aberto aí pra todo mundo se informar sobre esse encontro, ele faz um convite à juventude a pensar um novo sistema ou realmar a economia como ele usa. E Francisco de Assis, essa terra, esse território... É o quê? Realmar? Realmar, dar uma nova alma ou retomar a alma da economia. Esse sistema que tem um significado, que não é esse que o sistema que a gente está vendo aí nesse nosso mundo, que é um sistema que genocida, é um sistema ecossíquico, e um sistema que precariza a vida de todos e todas. Quero saudar quem está ao vivo com a gente aqui agora. A maioria das pessoas não entra ao vivo, claro, assiste depois, mas essa presença da comunidade Paz e Bem ao vivo, acho que dá ânima, dá alma também pra nossa conversa. Roxane Magalhães chega cantando aqui no Lula Livre. Camila Mello, boa tarde. Esse canal me trouxe de novo a vida e estava adoecendo de desânimo. É, não é o canal, é a gente junto, né? É a rede, é a teia, né? É a tecidura das relações que fazem isso com a gente. Legal, Camila, que bom que você está aqui. Regina Parenza, mandando boa tarde de Porto Alegre. O Só Ramos, mandando boa tarde. Marisa Andrade, mandando boa tarde também. Silene Godói, dizendo da alegria dela, mandando boa tarde pra todo mundo. A Edith Gomes. Pode, por favor, passar o nome do livro novamente? Sim, Edu, qual é o livro? Mostra o livro. Vamos mostrar o livro. Papa Francisco e os Movimentos Populares. Esse livro tem os três discursos históricos do Papa Francisco nos três encontros mundiais dos movimentos populares. Edu, depois de me passar a foto da referência, que eu ponho na descrição do vídeo, tanto a referência deste livro, dos outros que forem mencionados aqui, e também do site da Economia de Francisco, que está no ar e eu já andei navegando por esse site. O Celso Crisócio, Canindé, ex-prefeito de Canindé no Ceará, pelo PT, nosso amigo querido, fiel ao PT, fiel à caminhada com o povo brasileiro. Então, todo mundo sinta-se muito bem acolhido e acolhida. Ainda, Edu, antes de passar para o Ladislau, para entrar propriamente no tema da economia de Francisco, que eu entendi o seguinte, que tem um processo até, que está acontecendo todo um movimento. Então, conta o que está acontecendo ao redor desse projeto da economia de Francisco e o que vai acontecer em Assis, na Itália, na terra de São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, na Itália, em março, acho que é de 26, 27, 28 de março que vem. Esse grupo brasileiro que se formou aqui veio com essa ideia. O Francisco chega no meio do campo, joga a bola e coloca o povo para jogar e para pensar o que vai ser feito sobre isso. Por quê? Em março desse ano, no dia de São José, 1º de maio, ele faz, o dia do trabalhador, inclusive, ele faz a carta convite para todo mundo. Ele abre e faz esse discurso. De lá para cá, os países começam a se organizar, a falar que economia é essa que a gente está falando. É um processo muito franciscano da parte, de cuidado, de acolhimento e de diálogo. Ou seja, ele começa a abrir um processo de escuta agora de todos os países de quais economias são geradoras da vida, ao contrário desse sistema capitalista. Ou seja, como a gente pode realmar essa economia. E aí ele abre esse processo de vamos ouvir, vamos nos reunir, vamos conversar com as comunidades e ouvir os povos. O encontro em março do ano que vem, ele vai se reunir 500 pessoas, 500 jovens, mais equipes de especialistas, uma equipe montada aí com aquele economista Ziegler, o Mohamed Yunus, Amartya Sen, e tem outras pessoas aí, Ladislau do Borne. É isso que é falar, Ladislau do Borne também. Exato. E outros economistas, inclusive gente muito boa aqui do Brasil, que está junto, começando a pensar. E essas economias, Francisco sabe disso, essas economias existem há muito tempo, mas são suprimidas aí pelo sistema que faz a grande narrativa. Então, Francisco abre um espaço de escuta e um espaço que é muito importante a gente fazer, de resistência a um sistema que mata, mas a uma reexistência, ou seja, aquela proposta de movimento que reelabora, reconstrói uma economia, ao contrário disso que a gente está vendo hoje. Legal. Muito legal. Ladislau, professor Ladislau do Borne, mais uma vez, quero registrar a minha enorme alegria de a gente estar conversando aqui. O que é a economia de Francisco? Olha, primeiro, a gente não precisa estar inventando grandes utopias, porque fica bastante mais concreto a gente se dá conta dos entraves que estão se gerando. Quer dizer, você, antes de tudo, tem que inventar os grandes escolhos. A gente sabe os dramas que temos, o drama ambiental, que é a tragédia, enfim, que envolve a mudança climática, a destruição das florestas, a liquidação da vida nos mares e na Terra. Nós perdemos, em 40 anos, 52% dos vertebrados do planeta, até os insetos estão desaparecendo com tanta química no campo. Nós estamos nos enchendo de química. Tem o problema da água doce no planeta, que está sendo muito contaminada. Nós já temos cerca de um bilhão de pessoas que têm dificuldade de acesso à água. com esse negócio das corporações que arrancam o que podem para fazer o quanto podem, esse negócio está desestruturando, destruindo o planeta. Então, uma dimensão central dessa economia de Francisco é a gente preservar o planeta, preservar a natureza e a gente viver, digamos, em harmonia com essa riqueza natural que é o planeta. O segundo grande eixo é a desigualdade. Nós atingimos coisas que são simplesmente aberrantes. Quando você tem 1% que tem mais do que os 99 seguintes, do que o grosso da população, isso aqui explode. Porque, se pelo menos essas pessoas produzissem alguma coisa, não, elas essencialmente extraem. Eu uso o exemplo para as pessoas entenderem em termos práticos. Quando você pega um bilionário, esse bilionário, hoje, ele não vai investir no sentido de produzir mais, fazer mais fábricas, gerar empregos. Ele vai comprar papéis financeiros, vai fazer aplicações financeiras e não investimento. Se essa aplicação financeira, um bilionário que coloca 1 bilhão numa aplicação modesta, que rende 5% ao ano, ele está ganhando, ao dia, 137 mil dólares. No dia seguinte, ele está ganhando os 5% sobre o bilhão mais os 130 mil dólares e por aí vai. O que a gente chama de a bola de neve do enriquecimento. Então, gerou-se uma casta planetária de gente que não produz nada e ganha rios de dinheiro, se apropria desses recursos, coloca em paraíso fiscais, coloca em contas bancárias, coloca em Wall Street, na City de Londres. E é completamente diferente do capitalista antigo, que, digamos, eu uso o exemplo, pega um capitalista que decide produzir sapato, ele vai comprar máquinas, ele vai contratar gente, a gente vai brigar porque ele está explorando os trabalhadores, está pagando salário baixo, mas a gente faz greve, briga e tal. Mas, pelo menos, ele está produzindo sapato, o moleque vai poder vestir esse sapato, ele está pagando imposto, está gerando emprego. Ou seja, você tem uma dinâmica que funciona. Essa nova dinâmica é uma dinâmica extrativa. Os últimos estudos, por exemplo, de Marjorie Kelly e outros, mostram, isso é no planeta, a gente chama de financiarização. É gente que trabalha com aplicações financeiras e aí a compreensão está chegando na cabeça das pessoas. A produção de bens e serviços dá trabalho. Então, o PIB mundial avança apenas de 2, 2,5% ao ano. Você tem que construir coisas concretas. Agora, se a pessoa faz aplicação financeira, que é só no computador, a tecla coloca minha fortuna ali, ele está ganhando em média entre 7% e 9% nas últimas décadas. Então, para onde está indo o dinheiro dos afortunados? Está indo lá para cima. E eles enriquecem mais. Agora, como dizem que é uma economia de livre mercado, qualquer pobre também pode aplicar no mundo. primeiro, se ele pudesse chegar ao fim do mês tendo alguma sobra, segundo, se ele não tivesse enforcado nas dívidas que justamente essas taxas de juros geram. Então, nós temos uma desigualdade que chega a situações absolutamente pavorosas. Então, na minha visão, os dois eixos propositivos que vão marcar toda essa visão de uma outra economia é, um, parar de destruir o planeta e, dois, você remunerar com certa ética, com certa decência quem efetivamente produz e tirar, digamos, esse sistema extrativo, exploratório que se gerou. Agora, o que eu acho e o interesse dessa economia ou do modo como o Eduardo estava falando, como o Papa joga essa bola no campo, é que a gente não pode ficar esperando que essa gente que está ganhando rios de dinheiro sem muito esforço, que eles resolvam para nós. Ou seja, o processo participativo, as pessoas tomarem consciência do processo e começarem a batalhar uma outra forma de organização econômica, isso é absolutamente fundamental. Então, tanto o objetivo que é proteger o planeta, proteger a natureza, uma visão de longo prazo e de ser uma economia que também funcione para todo mundo e com muita mais gente controlando de maneira participativa, ou seja, democratizando o processo, esse é o grande eixo. Eu pego de certa maneira que quando a gente faz democracia, a gente tem voto, diz, ah, temos voto, logo temos democracia. Se você não tem democracia econômica para acompanhar a democracia política, isso não funciona. Para mim, esses são os grandes eixos que eu vejo e nas discussões que temos tido nas reuniões preparatórias desse processo. Olha, a gente está falando ao mesmo tempo de diagnóstico e projeto. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo, anda atrás do Ladislau. Anda atrás do Ladislau. Eu vou colocar aqui na referência do nosso vídeo o endereço do site do Ladislau, que é doobor, D-O-W, doobor, B de bola, O-R, doobor.org. Mas eu vou botar a referência, não precisa anotar, não, vai estar na descrição do vídeo logo depois. doobor.org, não é, Ladislau? Olha, se a pessoa esquecer, basta escrever Ladislau na internet, ele cai. Pois é, é melhor ainda, mas... Para os adultos que nos assistem, eu recomendo, é só chamar o filho, o filho resolve num instante. É isso aí, digita Ladislau, vai aparecer o site do Ladislau. E a outra coisa que eu recomendo muito fortemente sobre isso que o Ladislau estava nos dizendo, sobre este capitalismo da improdutividade. O capitalismo deixou de ter a dinâmica de ser um sistema produtivo para ser um sistema improdutivo. Se você quer entender o que é isso, tem que ler isso aqui. Está certo? Está certo. o livro do Ladislau. Eu tenho em outro formato. Olha aí! Eu tenho aqui em casa também, mas eu mudei agora. Está lá na biblioteca ali embaixo, eu não consegui achar antes de vir. Mostra o seu aí, deixa eu ver. Mostra aí. A Era do Capital Improdutivo. O Dele está mais bonito. A Era do Capital Improdutivo. Então, um pouco dessa palinha que o Ladislau deu para nós aqui está desenvolvido aí nesse livro, não é, Ladislau? Olha, está desenvolvido não só no livro, como a gente viu que as pessoas têm certo receio de pegar um livro que pensa que é de economia. Não é um livro de economia, é um livro para explicar como as coisas funcionam. Tem dimensões econômicas. Mas a gente colocou, junto com o Instituto Paulo Freire, nós fizemos um programa chamado Pedagogia da Economia. Então, no YouTube mesmo ou no meu blog, cada capítulo tem um vídeo de 10, 12 minutos que mostra como eu desenvolvi o capítulo, facilita a leitura e está bem montado. Os números que eu mostro aparecem na tela que eu falo, aparecem na tela. que legal. Não, não, o negócio profissional. Vou te dizer, qualquer pessoa que está nos assistindo, se quiser, junta uma comunidade, uma comunidade online ou de proximidade ali do que seja da comunidade e pode organizar esse curso. É gratuito. Não só o livro está online na íntegra, certo? Mas os filmes também. No seu site tem tudo? No meu site tem tudo. dizer que no meu site tem tudo é um exagero. Não, desculpa, perdão. No seu site tem todo esse curso, esses vídeos através do seu blog do dopor.org e a gente encontra tudo, é isso? Olha, em todo caso, eu vou entender como a gente está sendo dependado, quem são os responsáveis e vai começar a pensar como é que a gente encontra o remédio para isso. agora, eu li o livro, também recomendo. O livro não é um livro de economia chato, cheio de fórmula, é um livro delicioso de ler, acho que vale a pena realmente investir um tempo na leitura do livro para entender o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. Agora, Ladislau, você trouxe duas vertentes, uma vertente do planeta, da sobrevivência do planeta e a outra vertente é a vertente da desigualdade. São as duas grandes vertentes com as quais o Papa tem trabalhado ao longo desses anos. A Laudato Si é considerado... E aí, gente, não precisa ser cristão, católico, nada. É praticamente um consenso em quem tem alguma preocupação com o planeta que o maior documento ecológico, o maior documento voltado para Pachamama, para Mãe Terra, produzido até hoje, é a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco. Então, meio ambiente. E esses encontros dos movimentos populares e mais toda a série de textos que o Papa, e pronunciamentos, e discursos, e artigos, e entrevistas que ele produziu com a temática da desigualdade são também fundamentais. Então, esse livro que o Edu nos mostrou dos discursos do Papa nesses encontros é muito importante. Para Laudato Si, o Papa se inspirou muito no Leonardo Boff. O Leonardo Boff foi fundamental para o Papa redigir. E eu não sei se... Você é católico, Ladislau, ou não? Eu sou de família católica. Eu não sou fanático. Agora, eu queria dizer a todos que ouvem que é o seguinte... Não, porque o Papa... Eu não sei se o Papa leu o livro do Ladislau, mas o que está no livro do Ladislau está naqueles discursos. Porque o Papa fala isso, se um banco quebra... Acho que era o segundo encontro em Santa Cruz de la Serra. Em Santa Cruz de la Serra, ele fala que se um banco quebra, todo mundo sai correndo para tentar resolver a situação do banco. Se as pessoas morrem, os pobres morrem, as pessoas não estão nem aí. É o livro do Ladislau. Fala, Ladislau. Se interrompe, desculpa. Olha, basicamente... Primeiro, para dizer para os nossos ouvintes que se a gente destrói esse planeta, todo mundo está ferrado, seja evangélico, seja de candomblé, seja do que for. Não vai ter solução. Caiu a ligação. Espera lá. Caiu a ligação. Ó, a Elvira perguntou aqui. O convidado vai participar da reunião de economia de Francisco? Sim. O Ladislau vai para a CIS em março. Deixa eu ver com o Edu aqui. Acho que eles voltam para a nossa conversa, sim. Deixa eu ver. Você reconecta. Deve reconectar. O Ladislau vai para a CIS, sim, junto com outros grandes economistas. O Eduardo Brasileiro, não sei. Ele teve um encontro do Escolas Ocorrentes. Deixa eu ligar para ele. lá em Roma com o Papa. Eu tenho a impressão que ele... Não sei como é que vai ser o esquema. Vamos perguntar para ele. Deixa eu ver aqui. O que será que aconteceu? Oi! Oi, Mauro. Voltei. Estão tentando aqui. Não sei porquê que eu estou te vendo perfeitamente. Caiu o zoom. É, pois é. Vocês sumiram da ligação. A gente está aqui querendo muito você. Eu reconecto aqui, né? Estou abrindo a vídeo novo. Ah, legal. Vai reconectar, então. Eu vou para lá, sim. Ah, você vai? Olha, ele já está dizendo que ele vai para a CIS também. Eu acho que eu vou pegar uma carona com esses dois e vou para lá também. Vem, volta, Edu. Vamos lá. Vamos retomar nossa conversa. Enquanto isso, deixa eu ir conversando com a comunidade aqui enquanto o pessoal reconecta. A Selene Godói dizendo Papa Francisco Homem de Deus. Ah, a Carla Pavão. Nossa Carla Pavão do Paz e Bem está aqui participando da conversa. Isabel Landim mandando paz, luz e bem. A Ilza Zampaglione. Que bom, Mauro, te ver outra vez. A gente esteve junto, então, lá no Paz e Bem logo cedinho. A Edith Gomes dizendo que vai acompanhar o site do Ladislau. A Inês Brás que está mandando batar dizendo que estava compartilhando. A Selene exatamente dizendo isso, que vai acompanhar o Ladislau a partir de agora. O Só Ramos, acho que é Só Ramos, eu não sei, ou é a Só Ramos, depois você me diz. Perfeito. Sem democracia econômica não há democracia política. Parabéns por sua análise e trabalho, professor Ladislau. A Camila Mello está dizendo para a Carla aqui. Você não faz ideia do que esse canal e o Caminhos do Espiritismo estão fazendo em Minha Vida. Muito obrigado. Obrigado você, Camila. A Selene dizendo que vai comprar. Acho que o livro do Ladislau não precisa comprar. Tenho a impressão que você baixa gratuitamente no site do Ladislau. Esse outro, aí sim precisa comprar com os discursos do Papa Francisco nos encontros dos movimentos populares. Agora, se você não tiver grana, os três discursos do Papa estão disponíveis na internet. É fácil de achar os três discursos dele no encontro dos movimentos populares. A Aparecida, falando que é do interior de Minas, Igaratinga. Bom, muita gente chegando aqui, muita gente realmente participando. Deixa eu ligar lá para o Edu de novo para saber por que ele não entrou. Tem uma jovem lá, Tatiana, que é super eficiente para essas coisas. por que não está rolando. Vamos ver. Eles voltarem. Oi! É só você pegar aquele link que eu te mandei e clicar nele de novo. Vamos ver. Primeira vez que isso acontece. É, o navegador... Deixa eu ver aqui. Abre o link. Acho que é aquela pergunta ali. É, abre o link. Então, não preciso mandar o link de novo para vocês. Deixa eu ver. Nunca vi isso... Abre o link. Vamos ver se é isso. Nunca vi isso acontecer antes. Vamos ver. Abre o link. Não, vocês não entraram na ligação ainda não. Deixa eu ver aqui. O que será que aconteceu com essa turma? Eu acho que é o pessoal contra o Francisco que está aprontando com a gente aqui. Deixa eu ver se a gente está no ar. É, porque não querem saber do Francisco. Não, espera lá. Vocês estão aí, sim. Cadê nós? Onde estão vocês? Cadê? Eu estou vendo vocês aqui. Você está entregando a gente? Gente, eles estão participando. Eles estão aqui. Eu acho que eu estou vendo os dois aqui. Não, não estão. Não, estou eu sozinho aqui. Agora que eu vi. Eu estou sozinho. eu acho que o melhor é vocês desligarem tudo e ligar de novo. Fecha tudo, desliga. Tatiana, resolve aí para nós. Tatiana, se você resolver, você precisa aparecer no vídeo para a gente agradecer. É, não tem mais. Não, vocês estão escutando o som, mas o som que vocês estão escutando é porque eu estou falando aqui pelo WhatsApp com o Edu. Não, estava tudo normal. O que aconteceu, gente? Que droga. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, enquanto isso, vamos mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês, olha. Esse aqui, então, é o livro do Ladislau, A Era do Capital Improdutivo. Deixa eu afastar. Super recomendo, dá muito para ler, muito mesmo para ler. Este aqui é o site do Ladislau. dobor.org está aqui. Não é assim, dos mais modernos, tá, gente? Falar bem a verdade. mas é fantástico. Eu sempre entro no site do Ladislau. Deixa eu ver. E aqui tem... É bonito. Bonito não é não, mas olha, vale a pena entrar. Tem tudo aqui. Opa. aí você vem no menu, tem artigos, tem agenda, tem artigos recebidos, bons filmes, tem dica de filmes. O Ladislau é um fantástico cinéfilo. Tem o blog, Crise de Oportunidades, fotos, Happy Hour, esse eu nunca entrei, não sei o que é. Os livros, livros em colaboração, linhas de pesquisa, tem muita coisa, tem um universo realmente para a gente mergulhar. E o Ladislau tem uma trajetória realmente muito, muito impactante. Deixa eu ver aqui se o livro está... Estamos em volta. Eu estou aqui fazendo, tentando fazer um pouco de divertir a nossa turma. Ô, Tatiana, você está aí. Consegui você. Obrigado, viu? Eu estava aqui tentando fazer um pouco de espetáculo circense para ver se segurava o pessoal, mas já chegou, vocês já chegaram, ainda bem. A gente estava falando... Puxa, nem lembro mais o que a gente estava falando. Vocês lembram? Onde a gente parou? Onde a gente foi ter rompido? Mas está bom, vamos retomar a conversa? É o que importa. Ladislau, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem capitalismo. Tem socialismo. Mas, contemporaneamente, a gente tem tido uma construção latina... Ei, Latinoamérica. A América Latina realmente é uma maravilha. Que é essa construção do bem viver, inspirada nos povos originários da América Latina, que é um sistema muito baseado a partir das comunidades, do bem comum e das comunidades. O que é essa economia de Francisco? O que é? Tem etiqueta? Dá para nomear? O que é esse projeto aí? Olha, acho que é básico é que a gente entendeu o que funciona e isso está se generalizando pelo planeta. Eu acompanho essas diversas discussões, participo com elas. Nós tivemos agora uma reunião na Europa, em julho, selecionaram 23 pessoas. Tinha gente de Oxford, de Harvard, London School of Economics, Stanford, enfim, Sydney, Stockholm, em torno desses novos rumos. Esses novos rumos não são complexos. Deixa eu resumir isso e vocês vão ver que qualquer cristão entende, por assim dizer. Quando você orienta a economia para o bem-estar das famílias, não para o bem-estar das elites, mas para o bem-estar das famílias em geral, você dinamiza o consumo. Quando você dinamiza o consumo, para já é bom para as famílias porque estão consumindo, estão podendo ter um certo conforto. Agora, se você olha pelo lado da economia em geral, quando você dinamizou o consumo, as empresas têm para quem vender. O empresário não precisa de discurso ideológico, ele precisa de mercado para ter para quem vender e de crédito barato para poder comprar as máquinas. No Brasil, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Agora, quando você dinamiza a demanda e dinamiza as empresas, o que acontece com o terceiro ator desse processo que é o Estado? O aumento do consumo das famílias gera impostos, gera receita para o Estado, imposto sobre consumo. quando aumenta a produção das empresas, não só as empresas pagam mais impostos, mas você aumenta o emprego e isso dinamiza a economia, dinamiza o consumo. Também gera imposto para o Estado. Então, a conta fecha. Agora, o Estado, e isso é muito interessante pensar porque entre 2003 e 2013, que é o que o Banco Mundial chama a década dourada no Brasil, nunca teve déficit. Isso foi uma farsa de obedecer. Não só no obedece, como quando cresce a economia, entra mais recursos no Estado e aí o Estado pode fazer outras duas coisas. Um, ele vai fornecer para as famílias aquilo que a gente não compra, que a gente chama de salário indireto, acesso ao SUS, acesso às universidades que podem ser construídas, acesso às escolas e coisas do gênero, que é o consumo público, o consumo coletivo. E, por outro lado, isso melhora muito a situação das famílias. E, por outro lado, ele pega parte desses recursos e gera infraestruturas. Pode ser ferrovias, pode ser melhoria de transporte, diversos tipos de infraestruturas, melhoria no meio ambiente, etc. Todas essas infraestruturas melhoram a produtividade das empresas. Então, o circuito passa a funcionar tanto assim que funcionou e muito bem nos anos 2003 a 2013 no Brasil até ser quebrado pelo sistema político que é outro capítulo. Agora, esse sistema funciona na China tanto assim que na China está crescendo de maneira impressionante. Nós, em 20 anos, conseguimos tirar um bilhão de pessoas da pobreza. 700 milhões são chineses. mas é assim que também funciona na Suécia, na Dinamarca, nos países nortes. Funciona assim no Canadá. Então, não tem muita coisa a inventar. E é tão banal. Você tem que orientar a economia não em função de dar mais lucro para os bancos, de coisas do gênero, mas sim para o bem-estar das famílias e sem prejudicar o planeta. Veja que, quando a gente melhora o acesso à saúde, acesso à educação, toda essa coisa aqui, que é um investimento no futuro do país, você não está prejudicando o meio ambiente. Ou seja, você pode melhorar o bem-estar, você está destruindo o meio ambiente. Então, de certa maneira, a gente faz funcionar a máquina econômica de maneira muito mais dinâmica e gera os recursos tanto para o bem-estar das famílias como para a atividade empresarial e emprego e para a proteção do meio ambiente. Isso aí, eu descrevi isso, a gente vai ter os vídeos proximamente no livro chamado O Pão Nosso de Cada Dia. É um título simpático para os processos produtivos. Eu dei o exemplar para o nosso cardeal, ele viu o título e ficou muito feliz, O Pão Nosso de Cada Dia. e eu sou professor na Universidade Católica, estou bem de vida ali. Mas você vê que a ideia não é muito complicada, só que os banqueiros dizem não, meu Deus, nós queremos mais juros, mais lucros financeiros. Você tem a economia internacional completamente escandalosa, você tem os grandes traders de commodities que querem mais soja, mais madeira da Amazônia, etc. Há um conflito evidente no processo de como a velha economia e temos que abrir o espaço para essas coisas que funcionam, que não é uma utopia em algum lugar perdido, mas é uma coisa que a gente sabe que funciona, que funciona porque a gente vê onde funciona e é só, de certa maneira, generalizar esses processos. Agora, evidentemente, é uma gigantesca luta política. Eles não vão dar essas coisas de graça. Eu fico muito impressionado com o que você fala, Ladislau, porque, assim, você fala e me entra no ouvido o Lula falando. O discurso econômico e o programa que foi, não é um programa como projeto, aquilo que foi efetivamente aplicado no país nos anos, nos dois governos Lula e, pelo menos, no primeiro governo da Dilma, é exatamente isso que você está falando. A gente teve lá essa alegria, essa honra de entrevistar o Lula dia 22 de agosto lá em Coletivo, espero poder entrevistá-lo, mas em São Bernardo, em São Paulo, em outros lugares. E o discurso econômico do Lula é isso, ele não fala em revolução, ele não fala em socialismo, ele não fala em combate, em guerra ao empresariado, à burguesia, nada disso, o Lula tem esse discurso seu, muito parecido com o seu, que é esse discurso, gente, fazer o feijão, é o pão nosso de cada dia, fazer o feijão com arroz, não é? Você sabe o que é? O Lula, como ele vem de baixo das famílias ali, ele pensa o seguinte, o que é preciso para as famílias? Em particular, o que é preciso para essa massa de população, tanto no mundo como dentro do Brasil, que os grandes economistas, ou os grandes bancos, etc., não se interessam? Então, ele vem direto e ele pensa o seguinte, eu quero, você lembra quando começou o Fome Zero, eu quero que todo mundo possa ter as suas três refeições por dia, essas coisas básicas. Só que ele foi constatando que para você assegurar o bem-estar das famílias, isso faz funcionar as empresas. Aí dizem, não, mas vai gerar inflação. Não gera inflação, porque no Brasil nós temos uma máquina produtiva em indústria, etc., subutilizada. Nós temos como expandir rapidamente, então não gera inflação. Então, você aumenta o consumo, ele viu que aumentou o emprego. Em 2002, nós tínhamos um desemprego de 12, baixou para 4,8, certo? E com isso gera mais consumo e ele viu que entrou mais dinheiro para o Estado. Gente, isso aqui é elementar, como dizia Watson. Agora, não é misterioso, porque é assim que Roosevelt tirou os Estados Unidos do buraco em 1933, chamou o novo pacto, o New Deal. É assim que a Europa se reconstruiu e acompanha muito isso, certo? Chamou o welfare state, Estado de bem-estar. Então, a gente pode chamar os diversos, o Pachamama, as diversas fórmulas que a gente usa, o mundo usa a África, o pessoal do Equador e tal, mas, na realidade, tem um denominador comum e uma compreensão comum. E é tão simples assim. A economia tem de ser orientada em função do bem-estar generalizado da população e sem prejudicar as gerações futuras, ou seja, sem destruir o meio ambiente. isso funciona, isso equilibra. Agora, quando você tem minorias, por exemplo, esse 1%, que quer ter mais do que os 99 seguintes, só ele, isso aqui não funciona. Você tem 26 famílias no mundo que têm mais do que os 3 bilhões e 700 milhões de habitantes da metade mais pobre da população mundial. O que é isso, meu Deus? isso é... Agora, tem uma dimensão ética, viu, Mauro, que é importante. Eu fico escandalizado que a gente tenha 850 milhões de pessoas passando fome. Só de grãos a gente produz um quilo, mais de um quilo por pessoa, por dia, por habitante no planeta. E o Brasil produz bastante mais quilos. No dia, o planeta produz mais de um quilo de grãos por habitante do planeta, é isso? Portanto, dá e sobra, não é? Mas dá e sobra, porque, além disso, tem os tubérculos, tem frutas, tem peixes, tem o diabo. Nosso problema não é econômico. Nosso problema é de organização política social. da importância de lançar um movimento como esse. Porque, na verdade, os que querem demais e mais acabam prejudicando o conjunto. Porque uma coisa que isso não funciona em termos éticos, porque, veja bem, não são os pobres que montaram o sistema que funciona assim. Nós temos cerca de 6 a 7 milhões de crianças que morrem anualmente por não ter acesso a alimento com água limpa. Caramba! Elas não são culpadas por isso. Então, você faz um escarcel lá com as torres de Nova York e tal. Agora, todo dia morrem o equivalente a 5, 6 torres de Nova York só de crianças que não são responsáveis. A gente sabe onde elas são, custa uma merreca e a gente não toma. Quer dizer, tem uma dimensão ética, porque reduzir as pessoas fazer essa pobreza. É absolutamente escandaloso. Eu fico à procura de palavras suficientemente fortes para a vergonha que isso represente. Agora, a segunda dimensão ética é que os caras de Wall Street que ganham rios de dinheiro sem produzir porra nenhuma, porra nenhuma a expressão de economia heterodoxa. Esses caras, sabe, eles ficam dando pulinho, a gente viu na televisão lá em Nova York, os caras dando pulinho, dizendo greed is good, a ganância é bom, é contra eles, mas eles estão ferrando com o mundo. Então, esse negócio em termos éticos não funciona, mas não funciona também em termos políticos, porque, a partir de um certo grau de desigualdade, esse negócio não funciona mais, porque as populações ficam pé da vida e têm que dizer esse negócio não quero e acabam votando para qualquer besta que diz, olha, eu sou contra a política, vou mudar tudo isso e eles acreditam. Mas o básico é o seguinte, nós não temos, o meu primeiro emprego foi no Recife, no Jornal do Comércio, Tempo de Miguel Arraes, de Paulo Freire, em 1963. Eu cobri a área rural, eu ficava abismado com aquela miséria, sabe aquele campone perdido, arrebentado desde a infância que repete sincio para tudo? Isso ninguém mais está dizendo sincio. Os pobres do mundo estão ficando perdavida com esse negócio. Qualquer pobre, ele sabe que há condição para ele ter um hospital, uma clínica decente para a mulher dele e uma escola decente para o moleque estudar e coisas do gênero. Então, essas coisas são escandalosas. Mas escandaloso é o namoro que o Eduardo está fazendo com o meu cachorro. É, eu estou vendo, estou vendo, acho que está todo mundo vendo, por sinal. Agora, deixa eu colocar uma questão aqui que a Camila colocou, Ladislau, e aí eu queria passar para o Edu, que eu queria conversar, fazer umas questões para ele aqui. Ela está dizendo assim, mas, Mauro, o discurso do Lula fala muito em consumo. Durante os governos dele foi incentivado o consumismo, ela diz que sem consciência. Esse consumismo não combina com o equilíbrio sustentável. Então, eu queria te colocar essa questão. Então, eu acho que o Francisco, quando ele faz um debate com essas três palavras-chave, eu acho que são três palavras-chave do pontificado de Francisco, economismo, ecologia e economia, todos vêm da vertente do OICOS, da casa, pensar uma nova casa, é pensar esse sistema que, às vezes, ele exclui. O governo Lula, ele aumentou a fatia do bolo para que, depois, as pessoas pudessem, cada uma ter um acesso maior a essa fatia do bolo. As mesmas coisas, a gente vê nesse sistema hoje que, na verdade, reduz a fatia do bolo, reduz a compra para que as pessoas não tenham acesso a esses bens. portanto, eu acho que uma economia que tem acesso aos bens sociais e não só aos bens materiais é muito importante, a formação, a instrução, mas eu costumo dizer uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer que quem tem fome não tem tempo de fazer outra coisa a não ser resgatar a fome deles. Ou seja, nós tínhamos 20 milhões de pessoas na linha da miséria extrema e você tem a subida dessas 20 milhões de pessoas que é um fato mundialmente reconhecido. A China também fez uma ascensão de 100 milhões de pessoas saindo da pobreza, mas o caminho que a gente tem que fazer é um caminho duplo, onde se dialoga a formação social para a cidadania das pessoas, ou seja, onde as pessoas têm uma economia compartilhada, onde as pessoas façam aí um diálogo com seus territórios, observem o consumo do seu território e não pensem só a nível macro, ou seja, consumir dos grandes meios de produção e são eles que acumulam tanta riqueza e que de fato de norma nenhum vão querer fazer partilha desses bens e sobretudo serem taxados como em algumas economias que você taxa as grandes fortunas. Ou seja, eu acho que o Brasil vive ainda um salto que precisa ser feito, a gente reconhece isso, que é onde os donos do poder, os donos dos meios de produção, eles detêm o mínimo de responsabilidade de pagar isso que eles cabem. O Ladislau tem um texto muito bacana que depois vai ser divulgado na plataforma da articulação brasileira para a economia de Francisco, que é a BEF, que é essa articulação que a gente criou aqui no Brasil, que reúne gente de todo canto aí, e vai ter um texto lá, os 10 mandamentos para as elites, que é para a gente desmontar um pouco do qual o papel que as elites não acham que tem e que a gente espera só que o presidente da república possa resolver. Na verdade, a gente precisa focar naqueles que, naquele documentário da Petra Costa, ela fala, entra o presidente da república, lá na sala da presidência, ele fala, nossa, que bacana, vocês estão aqui nesse lugar, fala para o empresariado, aí o empresariado olha para o presidente e fala, nós sempre estamos aqui, vocês que mudam de quatro em quatro anos. A gente precisa pensar isso. Essa plataforma desse protagonismo brasileiro para o Encontro da Economia de Francisco já existe, Edu? Não existe ainda, acho que essa semana mesmo já vamos ter esse site com essas informações, com alguns textos que lá de Lau e outros estão montando. Quando sair, então eu divulgo na aba da comunidade, do Paz e Bem, nas redes sociais todas. Essa questão que a Camila traz é uma questão que aparece muito, das pessoas falarem que as pessoas começaram a consumir sem consciência e tudo. Camila, eu quero ser bem sincero, bem... quem consome sem consciência são os ricos, porque os ricos destroem o Brasil com o seu consumo. Porque, assim, essa questão é uma questão que aparece muito em relação ao governo Lula. Lula fala bastante desse assunto, ele enfrenta, ele não tem dificuldade com isso, não. A gente fala de consumo sem consciência, eu falo disso como uma pessoa de classe média, eu sempre tive o meu consumo ali. Agora, quem nunca consumiu? quem viveu na miséria? Como é que a gente pode falar em consumo sem consciência para pessoas que viveram na miséria ou muito perto da miséria, que moram em favelas, alagados, curtiços? O Lula disse claramente o consumo é um direito, é um direito econômico, político, social que essas pessoas têm. Então, acho que essa concepção de consumo sem consciência é algo que deve ser dirigido para as camadas médias, para as elites, não para os pobres. Isso é como você fala. Mauro, eu queria comentar sobre isso. Fala. É o seguinte, você pega um dos problemas centrais do Brasil na área ambiental, que é a Amazônia, nós, em 2002, perdemos 28 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Em 2010, isso tinha baixado para 4 mil, dividiu por 7. isso é um imenso avanço. Nós tivemos controle, por exemplo, dos agrotóxicos, que agora foram para o espaço. Isso é outra dimensão de destruição ambiental. Nós tivemos uma presença do Brasil em termos de produção de alternativas energéticas que também preservam o meio ambiente. Nós começamos, efetivamente, com o solar, com essas alternativas. Então, na realidade, nós tivemos também uma grande expansão do que eu já mencionei, que é o consumo social, acesso, mais acesso à educação e coisas do gênero, saúde e todas essas coisas. Nada disso trava o meio ambiente. Então, você tem um consumismo besta, certo? a pessoa que pega o carro que pesa duas toneladas, você tem energia para duas toneladas para levar uma pessoa de 70 quilos. Isso é uma coisa besta. Agora, todas as administrações, por exemplo, municipais do PT, sempre trabalharam com o transporte coletivo. O transporte coletivo reduz as emissões e reduz o tempo perdido das pessoas. Quer dizer, que na realidade nós podemos perfeitamente casar um consumo melhor, mais equilibrado e a preservação do meio ambiente. O que tem? Quer dizer, você tem toda a razão de dizer que o consumo de luxo é um negócio idiota, claro, mas agora tem mais. Quer dizer, quando você tem as grandes corporações, por exemplo, na minha infância eu andava de bonde em São Paulo, certo? Nós tínhamos todo o sistema de trilhos, isso tudo foi arrancado, para quê? Para vender automóvel, pressão na época da Volkswagen, da General Motors, etc. Individualizar o transporte, isso é consumo também. Então, na realidade, a reorientação para consumo inteligente, isso é uma coisa muito evidente. E durante a fase do governo Lula, nós tivemos progressos em termos ambientais extremamente significativos. agora, quando você pega o consumo das famílias do andar de baixo, digamos, todas as famílias que têm que sair de perto, você tem que ter o alimento, você tem que ter um conjunto de coisas básicas, isso aí não é o que gera problema ambiental. a produção de agricultura familiar, que produz 75% do alimento do país em apenas 20% do solo, essa gente não está gerando problema ambiental. Quem está gerando problema ambiental é o pessoal do desmatamento, o pessoal do gado, o pessoal da soja, as grandes extensões de monocultura muito densas em química e coisas do gênero, o conjunto das queimadas e esse processo. Não é satisfazer o consumo básico das famílias que gera o problema ambiental no seu conjunto, e sim essa outra orientação que, aliás, toda essa agricultura de exportação, inclusive toda a agressão à Amazônia, isso tem pouco a ver com a dinamização do consumo ou do consumismo. O consumismo está sendo gerado e, como você disse bem, em outra esfera da sociedade. Edu, o Ladislau trouxe uma questão, achei muito legal o que o Ladislau trouxe para nós, porque a gente escuta um discurso do Bolsonaro e do bolsonarismo e do fundamentalismo no Brasil de defesa das famílias. Defesa das famílias, a voz corrente dele, tudo é defesa da família. E eles estão destruindo as famílias do país, estão liquidando as famílias do país com o desemprego que campeia, com esse moralismo absurdo, estão destruindo as famílias, os laços familiares e você, e o que o Ladislau propõe é inverter isso, assentar a economia sobre as famílias, assentar a economia sobre as famílias. Como é que você participa da Igreja Povo de Deus em movimento, então você está na ponta, na feria de São Paulo, recolhendo os mortos e feridos desse processo de destruição que começou lá em dezembro de 2014, quando as elites do país se rebelaram contra a vitória da Dilma. Como é que está esse contexto de destruição das famílias nesse cenário do ultraliberalismo de Temer e agora de Bolsonaro? Olha, Mauro, muito bom isso, porque, assim, pensar sobre, porque esse aniquilamento começa que o governo Bolsonaro e toda a elite econômica que anda com ele está preparando e está fazendo, colocando na rua, começa pela negação do povo como um povo mesmo, ou seja, os conflitos internos que ele coloca nos bairros entre pessoas intolerantes, entre a intolerância que a gente está vendo na rua, olhando a epidemia quando a gente passeia pelo aí fazendo encontros, etc., com gente falando uma coisa de comunista, essas coisas, não é nenhuma ofensa ser comunista, mas a ofensa está em você querer aniquilar as ideias das pessoas, a democracia, a pluralidade. E, lá na periferia, uma coisa que pega muito é se não há emprego. As pessoas completam, os jovens completam 18 anos, as pessoas saem dos seus empregos, a maioria dos empregos estão passando por remodelações por conta dessa maldita reforma trabalhista, essa última aí, a lei do trabalho livre, que, na verdade, quer acabar com a estrutura do trabalhador, tirando o descanso semanal remunerado, que é o domingo. Isso tudo é para beneficiar o empresariado. A alta elite, nem o empresário pequeno dos bairros, não se engane, não é para nós, não, é para a alta elite do país, os donos do poder. E nós temos pensado em dois cantos, que conversa um pouco do que você falou nessa semana sobre a gente fazer uma espiritualidade que constrói e se reconstrói, né? A gente constrói uma espiritualidade para se cuidar, mas também a gente desce ela na resistência, resistência que a gente fala. Começa com coisas mínimas, que é reunir a comunidade e falar, olha, a gente precisa exigir força em acreditar que a democracia precisa voltar a esse país, ou seja, a gente precisa fazer formação política, fazer encontros com as pessoas para que elas percebam que as soluções não são imediatas, mas elas vêm pela pressão popular, pela força de um povo, que, por exemplo, amanhã vai no grito dos excluídos do Brasil inteiro, gritar, né, contra essa economia que marca esse sistema que, tanto da justiça quanto da economia, está sufragando o povo. E o segundo é fazer um espaço onde as pessoas consigam inovar a economia pensando os seus territórios, bebendo aí da fonte da economia solidária, bebendo aí da fonte das moedas sociais, que está sendo muito discutida na nossa articulação, vale a pena mais um insumo para a nossa conversa, aquele documentário Banco Palmas, do Banco Palmas, que são amigos, amigas que estão na articulação. Qual o documentário? Desculpa. É Banco Palmas. Banco Palmas. Banco Palmas. Que vai fazer uma iniciativa, né, Laszlal? gigantesca. Olha, no Brasil já são 120 bancos comunitários de desenvolvimento. Em vez do pessoal ir buscar dinheiro num banco que vai cobrar 120% ou coisa do gênero, quer dizer, um negócio de agiotagem, as comunidades criam o seu próprio banco local da comunidade com uma moeda local e passa a funcionar sem precisar pagar os juros. É de uma simplicidade, né? Eu, por exemplo, para as pessoas entenderem, se eu ponho meu dinheiro no banco, o banco me paga uma merreca. Agora, se o meu irmão precisa desse dinheiro e ele vai pegar e pedir esse dinheiro no banco, vai pagar 120%. Então, ao invés de eu colocar no banco e ele pegar no banco, eu passo para ele. É, sabe? É tão simples assim. Fazer girar. Então, as pessoas estão emprestando umas para as outras e estão mandando o Bauru, por assim dizer, lá para os bancos, mas tem mais. Você pega no Quênia, que é um país africano muito agrícola e não muito rico, o funcionamento da moeda local que está fora do banco representa 38% do PIB. As pessoas estão aprendendo para que o banco. Nos Estados Unidos, foi formando um banco online desse tipo que uns emprestam para os outros e o comentário do cara que fundou o banco é muito interessante. Ele diz assim, atividade bancária é muito importante, o banco não. A atividade de intermediação é importante, mas banco não tem importância nenhuma mais. que é o que o Papa fala, Mauro, quando ele fala vamos fazer um pacto, quando ele faz a carta de convite a esse encontro, ele fala vamos fazer um novo pacto, que é o fim à idolatria do dinheiro. Ou seja, as relações monetárias têm que se parecer, deixar de ser o fim e as pessoas têm que ser o caminho, o descastério. Essa me parece ser a questão fundamental do ponto de vista do projeto porque há uma espiritualidade da economia. Eu acho que essa é uma questão central, há uma espiritualidade da economia. Esse, com perdão da palavra, ministro da Educação, o Entralbe, ele fez ontem mais uma dessas desumanidades que caracterizam o governo Bolsonaro. Ele foi fazer uma palestra para crianças e ele virou para as crianças e falou assim, só vai ter lugar nesse país para os melhores. imaginem a crueldade desse sujeito de fazer uma fala dessa. Então, existe uma desespiritualidade dessa economia do outro capitalismo que é o seguinte, só cabem o que eles chamam de os melhores e, para eles, os melhores são eles mesmos, são aqueles que já são ricos, aqueles que já estão, o Entralbe já está nesse universo do 1%. Há, portanto, uma outra economia que é uma economia de espiritualidade. O Ladislau falou desse livro que ele terminou, o Pão Nosso de Cada Dia, que é uma espiritualidade de partilha, uma economia de solidariedade. Portanto, há uma espiritualidade que informa essa outra economia, esse projeto de economia do Francisco que se contrapõe a essa espiritualidade ou a essa desespiritualidade do projeto dos bancos, dos grandes bancos e, no Brasil, hoje do bolsonarismo. Então, acho que tem um diálogo para além da economia da troca. Tem um diálogo da economia da troca simbólica, da troca afetiva, da troca de projetos. Acho que há um para além nesse diálogo. O Christian Laval, que é um filósofo francês, fala sobre a nova razão do neoliberalismo. Ele é uma racionalidade. E, se a gente deixa a racionalidade neoliberal nos engolir, a gente sofre com os adoecimentos de milhares de pessoas que aí sofrem de depressão, de ansiedade, justamente por conta do trabalho, por conta da precariedade do sistema. Os outros adoecimentos e também empobrecimento que faz a gente sempre querer ser algo que a gente não é, que é o ter no lugar do ser. Ou seja, é uma coisa mínima, mas tem uma profundidade gigantesca que exige reunir. A economia de Francisco, eu estava falando um pouco com o grupo, que é um vira-ser. Vira-ser o quê? dessas experiências que vão se reunir em Assis, uma terra tão bendita por ser um lugar onde Francisco de Assis olha para o crucifixo de São Damião e fala do crucifixo para ele, reconstrói a minha casa. Reconstruir a nossa casa é pensar todo esse sistema de vida que está sendo esquecido por esse capitalismo que chega no seu estágio mais terrível, que é milhares de pessoas nas ruas, milhares de pessoas adoecidas e em constante competição, acumulação e num desequilíbrio com o nosso sistema. É que ele não é só terrível, ele é idiota. Ainda é burro. Você sabe o quê? Está tudo bem, você pode virar milionário e morar no Morumbi, você tem que ter uma equipe de segurança que está morando dentro do Cois, você tem guaritas na frente, você tem que ter carro blindado, o teu moleque não pode brincar na rua. Meu, você está... É um negócio completamente idiota. Agora, de certa maneira, essa visão econômica, o bom senso dela, o não idiota, é você inverter. Em vez de você esperar que os ricos façam funcionar a economia, se organiza a economia em função do bem-estar das pessoas. Então, não é as pessoas se organizarem para funcionar a economia, a economia tem que funcionar para nós. E, nesse plano, o negócio é impressionante. Eu escrevi um texto que recomendo muito para as pessoas que chama A Burrice no Poder. Bom, eu sou delicado, não vou dizer de quem estou falando, mas o texto chama A Burrice no Poder. Você sabe o que é? O que a gente produz hoje de bens e serviços no mundo dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Meu, com o que a gente produz hoje dá para todo mundo viver de maneira digna e comportada. Exato. Quer dizer... Não estamos ouvindo, Mauro. Vocês estão ouvindo? Será? Não estamos ouvindo você, Mauro. Estava ótimo aqui. Estava adorando. A quantidade de renda, a riqueza gerada no mundo hoje, Ladislau, é suficiente para que cada família tenha uma renda mensal de 11 mil reais, é isso? A gente pegou o PIB do mundo, o volume de bens e serviços que a gente produz, esse valor, divide pela população, isso dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Isso é no mundo. No Brasil, nós estamos exatamente na média mundial. No Brasil, se a gente repartir os 6,8 trilhões de reais pelos 210 milhões de pessoas do país, mas não precisa ser tão igual, deixa os caras lá ter seu marco, sua coisa e tal, mas um pouco menos indecente, digamos assim. Dá para todo mundo ver... Para mim, é um escândalo a gente manter gente na miséria e dizer não, porque não cabe no orçamento. agora os 300 bilhões de reais que eles passam todo ano sobre juros para os bancos, isso aí cabe no orçamento. Eu fico até emocionado, porque dá para imaginar o que seria viver nesse país com cada família ganhando 11 mil reais por mês, a alegria que seria viver nesse país, a festa que seria viver nesse país. Eu fico emocionado realmente de pensar que... E isso não é uma utopia naquele sentido da palavra de algo que a gente pensa é irrealizável. Não, Vladislau está dizendo para nós, está feita a conta, preto no branco, está feita a conta. É dar 11 mil por família, por família de quatro pessoas. É... É muito impactante mesmo. Vladislau e Edu, nós precisamos encerrar, mas eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês, antes de entregar para vocês falarem depois e te fazer uma proposta. A pergunta que eu queria te fazer, ela diz lá o seguinte, o que você vai fazer em Assis em março? Eu vou fazer o possível. Você sabe o que é? Eu forneço matéria-prima, porque eu pego, os caras chegam na TV por toda a parte e vem com cravata e com aquele óculos grosso de economista e diz não, porque o déficit, o superávit e tal e a pessoa... Enrola um negócio de tal maneira que a única função que eu encontro é simplesmente pegar tudo isso aqui e separar disso. Sabe o que é? A realidade é o seguinte, nós temos o dinheiro para todo mundo viver de maneira confortável, nós precisamos organizar a economia sem destruir o meio ambiente, nós precisamos organizar essa economia para a população e não a população para a economia. Isso aí funciona, isso eu escrevo, eu faço os vídeos, mas eu queria muito recomendar às pessoas que peguem, quer dizer, da mesma maneira que você pode pegar esses meus livros, vocês têm aqui o livro, se você baixa um pouco, se você baixa um pouco, vai aparecer aqui pedagogia da economia. Perfeito. Você sabe que é direito? Pedagogia da economia? Aqui, cada capítulo do meu livro tem um vídeo de dez minutos. Portanto, ninguém precisa sair comprando o seu livro, não é, Ladislau? Exato. Ninguém precisa sair comprando o meu livro e tanto assim que um monte de gente está comprando. Fantástico, não é? Então, eu vou colocar todos esses links, inclusive para esse artigo que o Ladislau falou, a burrice da economia, vou colocar esses artigos todos na descrição do vídeo. Edu, o que você vai fazer em Assis? Olha, Mauro, não sei direito, porque a gente vai sentir ainda, são 500 jovens que vão estar nesse encontro. e aí eu queria dar três avisos e aí eu respondo a sua pergunta. O primeiro é, esse encontro, a plataforma que a gente fez, que na verdade é uma articulação, a BF, a Articulação Brasileira da Economia de Francisco, é um grupo que a gente se centrou aqui em São Paulo, mas que não é hegemonia, ou seja, só começou em São Paulo. Só começou, vocês podem, as pessoas podem organizar-se nos seus territórios, fazer encontros sobre a economia de Francisco, o nosso grupo só quer mais material, pegar os materiais e identificar grupos para que isso seja feito. Por quê? Quando o pessoal entrar no site Economia de Francisco, lá, o site oficial, vai ver que a inscrição está aberta, ou seja, pessoas que estão vendo esse programa hoje podem se inscrever, até 35 anos, tem essa possibilidade de receber uma bolsa para ir como bolsista para participar desses encontros. No encontro de Assis, né? No encontro de Assis, que vai ser de 26 a 28 anos. Estou mostrando aqui agora, vou mostrar, Edu, enquanto você fala, porque esse site que você está falando é esse aqui, é o site internacional, vocês estão vendo aí, né? Exato, isso, que vai acontecer de 26 a 28. Então, é o francescoeconomy.org, então, aqui no site tem, passa um videozinho, olha que lindo, vocês estão vendo aí, passa um videozinho do pessoal falando, a conversa, basicamente, jovens mesmo, é um exemplo de um diálogo de como acontece, aí se você desce, né? O convite do Papa Francisco para o jovem, só tem, por enquanto, em inglês e italiano, tá? Aqui tem, ó, a participação, então, application form, então, tem um questionário aqui se você quiser participar, não é isso, Edu? Isso, e aí vai ter três opções lá, se você é um pequeno empreendedor, se você está nessa linha aí de bancos comunitários, de economias alternativas, se você é um jovem estudante de economia, ou se você é um ativista, uma pessoa que luta pelo bem comum, pela casa comum, que é aí onde vai entrar, eu entro nisso, porque eu não sou da área, mas eu estou junto com a comunidade IPDM lá na Zona Leste, tentando pensar a economia do nosso território, então, a gente, as pessoas podem se inscrever, vai ter uma comissão que vai avaliar os bolsistas, as pessoas com os 500 que entram nisso, porque antes do dia 26, dois dias antes, vai ter um encontro a portas fechadas para fazer discussão, porque Assis é pequeno, é uma cidade pequena, então... Está aqui Assis, estou mostrando aqui agora a imagem de Assis e mudei do inglês para o italiano agora. Assis, símbolo e mensagem de paz, pobreza, espiritualidade e fraternidade. É isso aí, é lindo, eu estive em Assis duas vezes, realmente é fantástico. a espiritualidade de lá vai beber da fonte. E aí você está vendo quem são os pensadores, as pensadoras que estão sendo construídas, que o Papa Francisco convidou para construir esse encontro. Tem a Martia Sem, o Rami Yunus, tem a Kate Harrell, a Vandana Shiva, o Jeffrey Sachs, muita gente boa, e tem também o Edu e tem o Ladislau. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Lindo. E dessas possibilidades, ou seja, a economia de Francisco vai se vir a ser porque faz parte da cultura do encontro, que ele tanto insiste, o Francisco. Ou seja, você pode se organizar com o seu grupo, organizar uma proposta e se inscrever, que é dia 20 de setembro. Importante dizer, as instruções para o encontro da economia de Francisco. para, inclusive, que se tiver até 35 anos, ir como golcista. E nossa articulação está pensando possibilidades. Organizar um seminário aqui no Brasil, em novembro, para organizar as propostas brasileiras para levar para a CIS. Então, esse seminário está sendo montado, tem um grupo de intelectuais com o Ladislau que estão montando esse seminário para acontecer aqui em São Paulo, possivelmente, na CUP de São Paulo, que está sendo estudado. e aí a gente reverberar essa proposta e levar. O Ladislau também vai lá em Taquera. A gente estava fechando uma agenda aqui para ele falar com o povo das comunidades, das paróquias, mas é uma proposta econômica. Ou seja, qualquer pessoa pode organizar em torno dessa bem-aventura que é falar sobre o economia de Francisco e é, na verdade, a gente conversar sobre o sistema vivo da gente. Quem quiser se integrar nesse projeto, como é que faz, Edu? Porque imagino que vocês disponibilizam material, orientação. Então, quem está assistindo e quiser montar um grupo para começar a pensar a economia de Francisco na sua cidade, no seu lugar, como é que conecta com vocês? Eu acho que a gente podia colocar o nosso e-mail lá, o e-mail nosso nas descrições que você vai colocar aí, no YouTube. E aí eu coloco lá a descrição, só que eu não estou lembrando do e-mail, é ecofran, arroba de e-mail. Tá bom. Não, manda o e-mail, então, que vai estar na descrição do vídeo, o e-mail, se você e sua comunidade quiserem entrar no projeto, mandar e-mail, então, para o Edu, para o Ladislau, para esse e-mail que eu vou colocar na descrição do vídeo. A gente quer oxigenar que isso tenha força. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços que o Francisco deixa, porque a gente também tem que disputar essa economia, que senão o Francisco abre e vem muita gente no entorno de Francisco. E a gente precisa mostrar essa economia que é dos de baixo, que é inteligente, que ela dialoga com as comunidades, que ela quer ver um sistema de vida. Por isso que a gente está nessa. E queria mostrar agora, antes de devolver para vocês se despedirem da nossa turma, tanto aqui do Paz e Bem, quanto da comunidade do 247, isto que o Ladislau mostrou lá, eu quero mostrar aqui para vocês, que eu acho que é bem importante. então esse aqui é o site do Ladislau Dobor, então tem muitas coisas, realmente muitas coisas, eu estava conversando com o pessoal enquanto vocês estavam fora do ar, e aqui está, vocês podem ver ali no alto, o curso Pedagogia da Economia, do Instituto Paulo Freire, 15 aulas, que é o caminho para percorrer a leitura desse livro do Ladislau. Então você vai descendo, está aqui, aula 1, a dimensão dos desafios, aula 2, quem são as corporações, aula 3, quem manda nas corporações, quem é o responsável, então a gente pode, cada um pode fazer, na verdade, um curso de Pedagogia da Economia que dialoga com o livro do Ladislau, muito legal. Gente, tudo grátis, tudo na gratuidade, essa é uma característica da economia de Francisco, essa dimensão da gratuidade, acho que ela é sempre muito relevante, importante. Eu estou muito grato por vocês estarem aqui com a gente, estou vendo nossa comunidade também, muito alegre, fiquei animadíssimo demais, e começar a olhar para valer para a economia de Francisco, estava olhando de longe, acompanhando pelas informações que o Edu trazia, então gratidão grande pela presença de vocês, queria devolver a palavra para vocês fazerem considerações finais e se despedirem da comunidade agora. Quem quer começar? Primeiro, os mais belos. O mestre? O mestre? O mestre professor. você sabe o que é? Estou tentando descomplicar as coisas. Estava em uma palestra na Bahia, grande, organizada pelo SEBRAE, e o responsável do SEBRAE da Bahia queria me apresentar que tipo de economista eu sou. Ele ficou procurando a palavra e disse, Ladislau é um decodificador. Achei muito simpático, muito mais simpático do que economista. Porque as coisas não são complicadas. É só a gente retomar os rumos e todo esse movimento do Papa Francisco é uma oportunidade, porque a economia está numa bagunça generalizada no planeta. É só ver a bagunça política que está se generalizando. Então, é o momento de a gente reconstruir isso e tem gente de primeira linha. Você pega o George Stiglitz, que é o Prêmio Nobel de Economia, você pega o Marquia Senna, outro Prêmio Nobel, você pega o Jungus, outro Prêmio Nobel. Enfim, na realidade, o pessoal que tem um grau alto de informação no mundo hoje estão dizendo que esse sistema tem que mudar. E fazer parte desse movimento eu acho que é um estímulo para todos nós. Cada um desses que está junto pode estar participando. Ficou no mudo, Mauro. Eu acho que está mudo. Não ouvimos você. Eu emudeci aqui, sei lá por que eu deixei mudo. Não, queria, você estava dizendo aqui, Ladislau, gostei demais de você. A gente conhecia a distância, gostei muito. Muito mesmo, muito bom estar com você aqui. Edu? Eu agradeço demais novamente essa confiança, Mauro, no canal Paz e Bem, dessa rede que você construiu em torno de tanta gente boa. E eu queria dizer que dependendo dessas fontes que o João Francisco costumeiramente mostra e fala, olha, vocês que estão na luta, nas redes, nas comunidades, vocês são construtores do amanhã, vocês são poetas sociais. Fala mais alto, fala mais alto. Vocês são construtores do amanhã, vocês são poetas sociais. E quando ele fala isso, essa rede aqui, ela só tem a nos abraçar, porque é um canal onde as pessoas podem se escutar, podem se... E podem construir o amanhã. A economia de Assis é mais uma possibilidade para a gente reconstruir o tijolo após tijolo dessa utopia que não morre em nós e que a gente carrega com o nosso povo. Então, vamos se animar, vamos construir e entre lá no canal, vamos reverberar esse discurso para que as elites se incomodem e comecem a colocar a mão na consciência se tem consciência. Legal. E deixa o final. Para encerrar, convite para vocês dois. A gente voltar a fazer mais uma ou duas rodadas, pelo menos, até março, para ir medindo o pulso da preparação, tanto aqui no canal Paz e Bem quanto na Posta TV 247. E aí, muito especial, vamos fazer um programa quando vocês estiverem lá e assistem, para vocês contarem o que está rolando lá em Assis das conversas. E se der para trazer o Papa para participar do programa, também vale a pena, a gente gosta. Cabe aqui, dá certinho. A gente vê se cabe. Tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Gratidão grande pela presença de vocês. Paz e bem, paz e bem de toda a comunidade, paz e bem para todo mundo. A gente volta com mais Economia de Francisco, então, ao longo dos próximos meses. Valeu, gente. Tchau. Tchau.